Cães e gatos foram levados pelos tutores para o dia D contra a raiva no fim de semana em Governador Valadares. Mais de 60 pontos de vacinação foram instalados para que os pets fossem imunizados contra a doença. Nossa equipe acompanhou a reportagem aí balança. O sábado foi marcado pelo dia D de vacinação contra a raiva realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses em Governador Valadares. A expectativa da instituição era de que 100% dos cães e gatos pudessem ser vacinados nos postos de imunização espalhados pela cidade. A gerente de epidemiologia, Maria Diene Figueira, falou sobre a importância da ação. O Centro de Controle de Zoonoses realiza a campanha todo ano, orienta as pessoas a levarem seus animais para vacinar cães e gatos acima de três meses. Então é muito importante que os tutores tomem essa decisão e levem, porque é uma proteção, porque a raiva é uma doença infecciosa com 100% de letalidade. Heitor é tutor do TED. Ele não abre mão de trazer o pet todos os anos para se vacinar. O estudante tem a consciência de que a vacinação protege o animal de estimação contra a raiva. É muito importante, porque além da raiva ser uma doença muito grave, nós podemos ter certeza que eles nunca vão nos abandonar, porque eles são nossos amiguinhos verdadeiros. Então quem ama, cuida. Só no ano passado, mais de 16 mil animais foram vacinados em Governador Valadares. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, esse ano a expectativa é de que 20 mil cães e gatos sejam imunizados. Graças a Deus, em Governador Valadares, a gente não tem nenhum caso de raiva, então a gente quer manter isso e um fator principal é a vacinação, que é a proteção. Maria Eduarda auxiliou os profissionais de saúde durante a vacinação de cães e gatos no bairro Elvamar. A estudante de medicina veterinária explicou sobre a contribuição dada por ela na campanha. É uma participação muito importante, tanto para os alunos quanto para a população. Para os alunos, é para os alunos adquirirem o conhecimento, ajudando a população nesse controle de uma zoonose, de uma doença. E é para o conhecimento também, é muito bom. O Elvamar está adquirindo, deixando os alunos participarem. Quem não compareceu ao dia D de vacinação contra a raiva, pode entrar em contato com o Centro de Zoonoses e agendar a vacinação em domicílio. Quem não puder, por algum motivo, liga para a zoonose, o Centro de Zoonoses, eles vão orientar e depois pode uma equipe passar na casa desse morador. Mas devido ao motivo, porque às vezes o cão é muito bravo, não é muito sociável, então não tem condição da pessoa trazer. Então, cada caso vai ser analisado, mas eles podem ligar, vão ser orientados e se for possível, vai fazer a vacina assim no domicílio.